É que você não tem lanterna não, não tem lanterna não Calado! Calado, calado! Isso está fazendo suporte real velho salve salve rapaziada bem vindo ai a mais um caçador estamos voltando hoje rapaziada ai na lenda do velho chico o senhor dos bonecos ta eu gealo e augusto, beleza né augusto só que hoje rapaziada eu trouxe hoje esse aparelho ai detector de metais pra gente investigar pra ver se a gente consegue encontrar algum objeto antigo que foi deixado pra trás por esse suposto senhor dos bonecos o velho chico que vem aparecendo aqui constantemente e hoje galera a gente está aqui pra fazer investigação com esse detector de metais olha ai que matem fulmigas olha que essas fulmigas que são cruelhos velho então esse aparelho aqui galera ele vai ajudar a gente bastante ai é conseguir captar algum objeto que foi deixado pra trás ai no passado ele fica assim pra tenta entendeu e hoje ta escuro de tudo né cara ta escuro de tudo né velho a ultima vez augusto a ultima vez augusto a gente avistamos ele pra lá não foi ou foi aqui não foi mas passou a direção não foi pra cá não cara foi bem aqui assim não gostei se manifestou ai ele passou aqui na nossa frente ai chegou aqui e ele sumiu do nada cara não foi nem assim não foi nem já ele apareceu aqui primeiro aqui depois ele veio ele sumiu e passou aqui depois do nada entendeu ele fica assim pra tenta cara pará 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 tudo é feio tudo é feio tudo é feio tudo é feio está feio na velho tem cheiro está feio na augusto não sou isso é feio aqui é estranho velho tá sentindo na augusto vem galera vem passa aqui passa aqui na frente passa passa aqui na frente vem pra tenta meu gosto tem alguém aí tem alguém aí e aí cara destruir os pantalhos velho que foi que houve aqui hã sinistra né e aí cara vamos fazer investigação de cima hoje pra ver se com certeza a gente pode encontrar alguma coisa em cima né augusto né com o aparelho sim a gente vai ligar o aparelho né e a gente vai investigar em cima pra ver se a gente consegue captar alguma imagem de alguma coisa ou então algum objeto né entendeu com certeza embaixo aqui não tem nada enterrado né cara aqui tipo um buraco entendeu é deve ter em cima então a gente vai investigar em cima não é melhor sim hã vamos tomar um tubi sobe sobe já sobe 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 cuidado pega aí o aparelho ó vc tá ligado pega aqui a antena vc vc vai vc 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 Mas tudo indica que tem algo aqui né cara, enterrado Se tiver cara, a gente vai encontrar Cara, o problema é que a gente não tem nenhuma enxada né cara E aí Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Até agora, nada. Figa atento, galera. Olha. Eita, piga. Caralho, velho. Olha aí, ó. É alguma coisa aí. Que porra. Falando sério. Para, para, para. Sai, Jalo. Sai. Calma, calma. Tu ouviu isso aí? Tu ouviu? Se não tivesse alguém, cara. Caralho, velho. Oi, ó. Peraí. Caralho. Cara. Não, tem alguma coisa aqui, cara. A limpa aqui, a limpa já. Ele fica na retaguarda aí, ó. Peraí, gente. É aqui, né? É aqui, né? Tira a bota. Valeu. Caralho, é aqui. Eu falei que a gente tinha que botar alguma coisa? Calma, 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 calma. Tem algo errado. Tu viu? Os maribones estão atacando a gente, velho. Eita, apaga, apaga, Luiz. Apaga, apaga. Apaga. Ninguém sai, ninguém sai não, cara. Ninguém sai não. Calma. Apaga a latina, apaga. Eu falei que tem algo errado? Ei, o aparelho tá acusando, velho. Ei, GG. O aparelho tá acusando direto, cara. Só que os maribones atacaram a gente. Será que tem alguma botija, hein? Hã? Pode ser, né? Que pariu, velho. Vai bono, cara. Vai bono. Vamos tentar de novo, vamos? Vamos tentar, vamos? Ei, vamos tentar, vamos? O que foi? Hã? Uma luz ali, cara. Calma, calma. Vou tentar aqui de novo, cara. Eita, piga. Hã? O que foi? Não, 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 não. Não, não, não. Apaga aí, tá que for? Eita, pôrra. Paga, paga. Que porra que é isso aí, velho? Hã? Isso aí, cara. Eita, paga aí, cara. Para, 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 para. Para, para. Eita, algo errado, cara. Sai, 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 sai. Sai, sai, tem alguém. Mas vamos pra onde? Calma, calma, cara, calma. Não acende a antena, não. Não acende, não. Vem, 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 vem. Não, cara, sai. Calma, calma. Calma, ninguém acende a lanterna, não, cara. Ninguém acende a lanterna, não. Calado, pô, calado, calado. Fica aí, fica aí. Ele fugiu do nada, velho. Está, não. Hã? Não, 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 não. Mas não é, cara. Hã? Está a sensação ruim? Está a sensação pesada? Cara, ele está fazendo sim uma cruz, cara. É, está fazendo um tipo ritual, velho. Vem, 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 vem. Não precisa nem mesmo, não precisa nem. Vou digitar para ele. Vem, vem, vem. Vem, como é que a gente vai fazer para cair daqui, velho? Hã? Ele está fazendo um tipo ritual, velho. Hã? Beleza, espera, para aí. Está queimando espantalho, velho. Vem, Augusto. Arrasta, basta, 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 basta. Vem. Será, Augusto? Foi na minha. Vem, Augusto. Foi ele que destruiu o espantalho, velho. Não, 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 não. Tinha saído para fazer armas, não, 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 não tem nada, não. A gente não sabe quem é esse cara. O cara pode estar armado, cara. E a gente, só com essas armas de subir, não vai resolver nada não, velho. Está fazendo tipo ritual. É, tá tendo um circo, cara. Ele acabou de perder um circo, cara. Um circo? Nossa, ele viu a gente. Hã? Sai, sai, sai. Ele acabou de ver a gente, cara. Sai, sai. Ele viu a gente, cara. Sai, 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 sai. Vai, vai, vai. Passa, 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 passa. Passa, vai, passa. Ele avistou a gente. Vai, vai, vai. Ei, ela avistou a gente, velho. Sai, sai, sai. Ele tá vindo, cara. Vai, vai. Ei, ela avistou a gente, velho. Hã? Hã? Ei, deu pra ver ainda? Deu pra ver ainda? Ei. Ele tava fazendo um ritual. Foi ele que mostrou o boneco lá. O espantalho. Então ele voltou pra destruir, pra tocar fogo nele, cara. Não? Hã? Foi isso, não? Foi isso. Foi ele que destruiu, cara. Foi ele que destruiu, cara. Hã? Ele tá vindo, cara. Sai, 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 sai. Sai, sai. Ele avistou a gente. Sai, 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 sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. uro anything, eu. Sai, sai. Transcrição e Legendas Pedro Negri